Amor, tá difícil de controlar Há mais de uma semana que eu tento me segurar Eu sei que você é casada Como é que eu vou te explicar Essa vontade louca, muito louca Meu nome é valente, que o apelido é quero tata Meu nome é valente, que o apelido é quero tata Tô doidinha a parte Quero te dar o cozinho, vem cá, vem cá, vem cá Meu nome é valente, que o apelido é quero tata Alive o apelido é progostar Ai te bom, apelido é progostar Ai te bom, apelido é progostar H Tchau.